Oi, turma. Mais um reflexo. Reflexo da vida, reflexo da gente, reflexo do pensamento, reflexo das coisas que a gente vive. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão da sabedoria. Algumas pessoas pensam e dizem que eu sou um cara sábio. Bom, eu me conheço o suficiente para saber que o caminho é longo e que eu ainda não teria nem metade dele. Porém, devo dizer que existe também a possibilidade de que algumas pessoas sejam mais sábias do que outras, ou que hoje eu sou, embora não seja sábio, tenho mais sabedoria do que quando eu era bem mais jovem. Tem uma das obras de Shakespeare na qual ele comenta de uma pessoa mais idosa conversando com um jovem. Então ele diz assim, o mais velho diz, eu tenho experiência e você não tem, então você precisa me escutar. Mas olhe bem, o fato de eu ter experiência não me faz superior a você, porque quem tem experiência é porque errou muito. Então, eu errei muito e por ter errado muito, eu tenho experiência. Então isso não é motivo de orgulho. Eu acho muito legal isso que Shakespeare propõe. Mas por outro lado, voltando bem à coisa da sabedoria, sim, nós que vivemos um pouco mais, nós temos uma experiência maior. E isso não significa necessariamente que a gente tenha sabedoria, porque me ocorre que sabedoria tem a ver com autodomínio e alegria. Autodomínio, que é fruto também do autoconhecimento. Quer dizer, a pessoa vai vivendo, vai observando a si mesmo, vai percebendo os defeitos que tem, começa a dialogar com esses defeitos. Eu acho difícil você se liberar de determinados defeitos, como por exemplo, ansiedade, medos, etc. No entanto, se você dialoga com eles, as coisas ficam melhores, né? Eu vou voltar a essa questão do diálogo com o defeito, né? Eu vou contar um fato que se deu no posto e vocês vão achar engraçado. E ao mesmo tempo é um bom exemplo dessa questão do diálogo. Mas assim, você vai se autoconhecendo, você vai tendo um certo autodomínio, que embora a palavra seja autodomínio, ela não é ideal. Você, por causa da palavra domínio, que dá uma impressão de uma imposição, que não é bem assim. Mas sim, a competência para dialogar consigo mesmo e ver as condutas adequadas nas diversas situações, né? Mas é importante um detalhe, é muito importante a questão da alegria. A alegria sem autodomínio é insuficiente, não há dúvida. Mas autodomínio, conhecimento, sem alegria, não pode ser sabedoria. Não pode ser sabedoria. Eu vejo isso a partir da própria coisa do mundo. O mundo é muito maravilhoso. Mas o universo foi disposto de uma forma belíssima, estética até, eu diria. Mas isso nos traz prazer, alegria, né? Então, essas pessoas que são sábias ou que são chamadas, rotuladas de sábias ou que se autodenominam sábias, mas são excessivamente sisudas, não aceitam o bom humor, não têm bom humor, essas pessoas que não me parecem que têm alegria, não. Eu acho que elas estão fugindo. Um beijo pra todos vocês. Um beijo pra todos vocês.